Vai viajar de trem, de Vitória, até Belo Horizonte, Tumã. Meu bem, um beijo. Fique com Deus. Tchau! 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 Ainda temos que pegar isso aqui, né, Rossi? Só isso aí. Tchau! Tchau! O que é isso aqui? É do rostinho? Uhum. Tá dentro, né? Um metro aqui com o fogo ali, né, que dá espaço pra eles. Não, não, pode ser aqui embaixo, né, que dá muito espaço. Dô, Rossi. Dô. É isso aqui, não é? Dô, meu brother. Aqui é o cara. Aqui é o cara aqui, ó. Tá? O rosto, pra você pegar com a minha bolsa? Que coisa não. A sua bolsa eu coloquei ali dentro, Lívia. Não, eu vou sentar nela. Ah, é? Sentar. Cadê um bravo sorinho? Boa! Pera aí. No dia vai mais devagar, tá? Do outro bolo. No dia vai mais devagar, tá? Pera aí. Tchau, gente. Bu de bom. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau! Tchau gente! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Isso é o visual, hein? Tchau, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.